The box, you open it, I came, you... Você lá acha que eu faço ficar legal? Ah, tá bom. Oi? Oi. Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês, dessa vez eu vou contra o Pinhead! Ah, bonitinho! E eu vou aqui com essa build, essa build é muito legal, é uma das builds de meta de survival, eu só vou levar ela pra dar uma loupadinha no Pinhead, ver se a gente pega umas partidinhas legais, então eu vou usar essa build aí, que ela é muito forte, velho. E vou com uma lanterninha verde pra poder chegar bastante ao Pinhead, irritar o cara, piscar a lanterna pra ver se ele vem em mim, pra ver se ele fica um pito comigo e vem em mim, daí a gente pega um vídeo legal, né? Sempre que eles chutam nela, o vídeo é legal, cara, porque aí você lupa, 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 lupa o vídeo, fica legal, então vamos levar a lanterninha pra piscar e fazer esses caras que querem vir em nós, tá ligado? E eu vou com o Stevezinho, né, velho, porque rip Stranger Things, eles vão continuar no jogo, mas, né, não vai mais poder comprar, então aproveita aí pra comprar que vai entrar em promoção da DLC aí e, mano, na moral, o Steve é lindo, cara, eu vou pegar todas as skins dele, então vou jogar com ele aqui contra o Pinhead só pra dar aquela homenageada no Stevezinho, que até eu nunca trouxe vídeo com ele, acho que já teve trazido sim, mas tem muito tempo, então vamos com o Stevezinho aqui, fechou, mano? Ninguém me perguntou nada, então o nosso intuito aqui é esse, a gente vai enfrentar o Pinhead, trouxe duas partidas bem engraçadas aí, mas a gente lupou ele pra caralho, foi muito tenso, tá tenso enfrentar esse bicho aí, ainda mais que ele vai melhorar, então logo ele vai ser louco e espero que vocês curtam, viu, mano? Eu sou o SouzaSou e bora pras partidas! Ok, bora lá, bora lá, velho, ó, já vimos o que é o Pinhead, mano, acho que eu... Não, não vou sequestrar o Kubo ainda não, velho, esse Kubo... Meu Deus, mas já tá aqui! Meu Deus! A gente vai desviajar, o bagulho é louco, ahn... Vou piscar a lantana pra ele, pra ver se ele for com raiva de mim, fica comigo em cinco genes, imagina que delícia... Ah, já tinha o título do vídeo, loopei o Pinhead por cinco geradores, fiat! Ah! Nossa, ele tá com aquele addon insuportável! Nossa, esse addon é bom, velho... Esse addon é bom, família... Essa correntinha te dá hit... Uuuuh! Tropa! Meu Deus! Que desespero, mano! Que desespero, velho, tá louco, mano! Meu Deus, já tá tenso aqui o bagulho, tá maluco, mano! Vou pular aqui, que essa corrente não vai poder fazer nada comigo, perfeito! Agora eu vou piscar um pouco mais... Agora eu tenho que ficar aqui, ó, que eu tenho a visão dos dois... Ele vai só quebrar... Tá, é... Eu preciso sair daqui, mano, é que eu vou morrer! Eu preciso... Conseguir... Sai dali! Perfeito! Vazei, vazei! Se eu ficasse ali, eu ia morrer, mano! Tá louco, velho! Esse bicho é muito tenso, mano! Eita, caralho! Tá um bigulhado! O cubo tá onde? Já pegaram o cubo! Já pegaram o cubo, porque o cubo não tá em lugar nenhum? Vamos fazer G, então! Você tá louco, velho! O bicho já tá pito comigo! Vem cá, me cura a mim! Olha o cubo ali, olha o cubo ali! Sai! Olha o cubo, olha o cubo, mano! Sai, querida! Deixa eu pegar o cubo, pelo amor de Deus, velho! Ele tá vindo aqui, mano! Tem que achar esse cubo dele e ele vai vir em mim! Pegar esse cubo dele e ele vai vir em mim! Ai, caralho! Sai, 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 sai! O bagulho é muito chato, mano! Aqui, a gente tem que resolver, senão vai ficar essas correntes aí! Sem ele tá tacando a corrente, a gente vai ficar corrente, tá ligado? Ó, peguei o cubo... E agora ele vai vir até mim, com certeza! Quer ver? Todo mundo adora teleportar! Olha, apareceu ali, ó! É isso! Só que agora a gente já... Por pegar o cubo, a gente já... Tira, basicamente! Nossa, você é louco! Se ele me pegar aqui, já era, mano! Eu não posso ser grid aqui, não, velho! Jogar safe! Ih, pior que a minha lanterna ficou ali agora, né? Cara, a minha lanterna ficou ali, família! Nossa senhora! Se ele me pega aqui, já era, velho! Meu Deus, esse bicho é tenso, mano! Ele achou... Ele tá tentando me beitar, velho! Desviamos, desviamos, desviamos da bagulha dele! Perfeito, tá! Faz gente, time! Faz gente! Não foi nenhum jeito ainda, mano! Que desespero, velho! Ele tá carregando a corrente de novo! Desviamos de novo, desviamos de novo! Ele desistiu, ele desistiu! Corre pra caralho! Minha lanterninha! Lanterna, já volto pra te buscar! Já volto pra te buscar, fiota! Eu vou tentar pegar... Nossa, pior que eu vou morrer aqui, velho! Aqui diz que aqui... Ai, não! Aqui é o lugar sem nada! Eu não vou nem olhar pra trás, tô com medo! Ai, 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 ai! Nossa! Tá, tá, tá! Conseguimos! Perfeito! A gente conseguiu pular a janela! Se não desse pra pular a janela, ia dar uma bosta do caralho, mano! Ai... Meu Deus, velho! Ai, já era, já era! Aqui eu morri! Ui, meu Deus do céu! Que tenso, mano! Você é louco, velho! Aqui tem janela! Não! Vou dropar safe... Vou dropar safe pra não correr risco, mano! Você tá louco? Aqui tem outra pallet, velho! Vambora! Ai, meu Deus! Tô nervoso, mano! Cara bom de... Pô, mind game, velho! Dropar safe, carregar meu dead hard aqui... Ai, meu Deus! Não, 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 não! Vai, 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 vai! Aqui eu tenho outra pallet! Aqui eu tenho outra pallet, velho! Ah, não! Eu não tenho não! Eu não tenho não! Eu não tenho não! Eu não tenho não! Eu tenho uma chance aqui só! Isso aqui, ó! Uh! Meu Deus! E agora, família? E agora, família? E agora, família? Toma! Ih, mané! Tomou sustinho, tomou sustinho! Agora eu vou mirar esse cara! Uh! Ah, tá! Ah, tá! Não, de boa! Tranquilo, é isso aí! Um game, mano! Tudo bem! É a vida! Foi uma excelente ace, velho! Tá maluco, velho! Rala daqui, cara chato, mano! Você é louco, fiote! Meu Deus! A corrente vindo aqui! Mano, eu tenho que ir lá... Ai! Tenho que resolver esse cubo! Eu vou lá pegar o cubo, mano! Ela vai pegar, né? Eu vou lá pegar! É minha lanterna, isso sim, velho! Minha lanterna tá aqui perdida! Solitária, cara! Espero que ninguém tenha pego! Ninguém pegou, não! Tá safe! Desviei, desviei! Não tem como desviar! Esses bagulhos são chatões, mano! Tu não consegue fazer gen, não consegue fazer totem com isso! É muito chato! Só que provavelmente a feng já vai pegar o cubo lá e vai ficar suave, tá ligado? Olha isso, mano! Que bagulho! Como é que lupa um bicho com essa corrente pegando assim, mano? Desviei, toma! Não dá pra desviar essa corrente, é! Ela tem rasque, mano! É cheat e hack a corrente! Nossa, pior que a feng não pegou! Se para que ela vai... Sai! Tipo, se eu quiser fazer esse gen aqui, eu não vou conseguir! Quer ver, ó? Olha lá! Tá vendo? Simplesmente eu não consigo! E ele tem ruim, mano! E não acabaram outros gen, velho! E a feng agora pegou, tá? Tinha que achar esse ruim dele, viu, mano? Nossa, aqui a gente vai ganhar isso aqui nem ferrando, velho! Vamos! Jem rush! Ah, cura aí, vai! Vamos curar todo mundo! Sapatucos! Meu Deus do céu, velho! Nossa! Nossa, mas aí eu tô meio no chongos, mano! Cê é louco do nada, bicho, velho! Mano, agora que eu vi, eu tô sob o estado alheio, velho! Naquele perk dele, mano, eu tenho que achar esse totem! Quando eu tiver a 24 metros do totem, ou 16, assim... Se ele tiver no level 3, eu vou conseguir ver esse totem e eu destruo! Enquanto eu não destruir, ele tá com esse efeito e esse perk é bom pra mapa fechado! Porque mapa aberto é meio que dane-se, né? Muitas das vezes! Agora, as mapas assim, mano... Tipo, aquela vez que ele veio ali de cima, como eu ia adivinhar, tá ligado? Eu não tinha como adivinhar! Então eu tenho que achar esse totem, velho! E esse mapa é complicado mesmo eu podendo ver o totem! Tipo, se eu tiver a 16 metros do totem, eu vou ver! Só que mesmo podendo ver, eu não tô conseguindo achar, mano! E isso é... É triste, velho! É muito triste, mano! E se eu não achar, eu sentei, fiote! Agora eu tô de boa porque eu sei que ele tava com um cara, mano! Ai, achei o totem, tá vendo? É quando eu tô perto, mano! Esse perk é bom pra mapa fechado! Mapa aberto nem tanto, mas pra mapa fechado é bom, você é louco! E só eu posso fazer ele, tá ligado? Só quem tá enfeitiçado com ele vai poder fazer o totem! Meu Deus! Já era, mano! Eu não vou conseguir fazer o totem! Eu não vou conseguir fazer o totem! Ninguém pega o cubo! Olha! Olha! Ai, que sensação horrível! Que sensação horrível, mano! Meu Deus do céu, velho! Você tá maluco, mano! Eu tô machucado agora que ele acertou o bagulho e pode crer, velho! Eu tô machucado e tá todo mundo enfeitiçado! Essa aqui eu sentei já, família! Essa aqui eu já sentei! Eu só aceito a morte aqui, mano! Não tem como! Eu tava sem bagulho e eu não vi ele vindo, simplesmente! Eu vou morrer! Mas é a vida! Não tem como lupar ele com essas correntes aqui, não, mano! Agora eu não vou pular! É isso! Eu sabia que ele ia reto pra lá! E agora eu vou tentar pegar o looping pra cá e segurar o máximo que der, mano! Ele tá ali até agora me procurando! Eu vou roubar esse cubo dele, velho! Eu vou roubar esse cubo dele, mano! Eu vou roubar! Não tô nem aí, velho! Vou pegar essa pimba! Sai, velho! Cadê o cubo? Ela pegou! Ela pegou o cubo! Não me viu, não me viu, não me viu! Não me viu! Meu Deus do céu! Tá, agora eu tenho que subir! Ai, meu Deus! Por que que tão me pegando? Sai daqui, cara! Do nada, velho! Ela já... Tá lá, já... Ela pegou o cubo, mas não adiantou! O cubo tá lá em cima agora, tem que ir lá, velho! Caralho, tá maluco, mano! Pior que ele vai vir em mim, certeza, velho! Eu vou pegar esse cubo e ele vai vir em mim, mano! Vai dar merda! Pior que... Olha onde esse cubo tá! Olha onde esse cubo tá, mano! Meu Deus do céu! Sai, velho! Deixa eu pegar o cubo, mano! Tá, ele vai vir! Vou correr pra caralho agora! Preciso de um looping bom! Ele vai vir em mim, certeza! Vamos ver, vamos resolucionar! Não precisa solucionar, né? Só de estar com ele na mão... Os caras já não conseguem! Ele não tá querendo... Ah, ele veio em mim sim! Onde ele vai aparecer? Tá! É isso! Eu vim aqui porque eu sabia que ele ia vir em mim, mano! E aqui eu tô no looping bom! Ai, não! Não tô no looping tão bom assim! Ai! Ui! Nossa, mano! Olha essas correntes, velho! Já era, mano! Eu morri! Meu Deus! Eu tô sem lanterna, mano! Aqui já e sou os assou! Aqui já e sou os assou, família! É aqui que eu faleço! Ele tá balançando a cabeça! Sai, mano! Cara desagradável, velho! Ai, pegou! Agora eu vou beitar ele pra caralho aqui, ó! É, eu vou morrer também, serve! É, eu tava preso! Não tinha o que fazer! E os gêneros não saem, cara! Tá até agora faltando um gênero, mano! Eu não entendo esses caras! Mas, ok! Foi nice! GG, velho! Ok, bora lá! Bora lá, velho! É uma delícia que já dá pra saber que é pinhead, pra não quitar! Ah, porque se eu vou na PTB e pego um Michael Myers aqui, mano, eu ralo, fi, ó! Tá maluco, mano! Bom, ao contrário dos outros caras, acho que esses aqui fazem gênero! Vambora! Amiguinha! Faz o gênero aí que eu vou puxar! Segura cinco gênero, tá ligado? Vambora! Cadê esse pipo, velho? Cadê esse pipo, mano? Se eu puxar x com ele pra cá, em algum lugar, eles já fazem aquele gênero, tá ligado? Tem três pessoas lá, eu só teria que achar ele! Eu acho que eu quase achei! Sabe quando você quase acha o quílho? Ele expulsou os caras do gênero já, mano! Ah, eu queria ter achado ele! Se ele me acha, ele ia ficar em mim! Pelo menos o suficiente pra você acabar o gênero aqui, mas ok, vai! Tá lá em chase, caralho! Não quer saber não, não quer saber não! Meu Deus! Que desagradável, mano! Que desagradável! Meu Deus, ele vai vir em mim, mano! Por que ele vai vir em mim, mano? Por que ele vai vir em mim, mano? Lau! Tô brincando contigo só, hein! Ai! Que sensação horrível! Para, velho! Cadê ele? Ai! Ai, ele tá parado! Caraca, eu aqui morrendo, mano! Ai, caralho! Nasceu as correntinhas, velho! Nasceram as correntinhas, pior que eu tô em nada! Tipo, eu tô em lugar nenhum! Eu tô exatamente em lugar nenhum, velho! Ele deu um hit! Ai, caralho! Eu não tava nem vendo ele! Corre pra caralho, mano! Corre pra caralho! Você é louco, velho! Eu acho que ele vai pegar o cubo, então! As correntinhas não vão ficar vindo em mim pra sempre, tá ligado? Então tá suave, mano! Ah, ele tá vindo em mim ainda! Se eu conseguir puxar, ele vai ser nice, velho! Que aqui é a check! A check é um bom up, velho! Só que ele pode usar as correntes bem aqui e vai dar bosta pra mim, ó! Ele tá fazendo! Ai! Que sensação horrível! Sai daqui, mano! Eu sei que você vai pular, cara! Meu Deus, ele já atravessa a janela! Ele tem bambu? Não tem nada! Ele pulou de novo! Pulei! Eu vou pular essa janela! Eu vou pular essa janela, velho! Vou nada, tá louco? Cara, desiste, cara! Não vai dar certo isso aí, não! Pulei! Toma! Qual foi, ô Pimpim? Ô Pimpim! Desiste, Pimpim! Lau! Devorei o cérebro dele, velho! O cara foi esmigaçado aqui, mano! Morri! Não, tá suave, caralho! Confia, mano! Lau! Eu vou ter que... É, aqui não tem nada pegar energia horrível! Vou ter que dropar as cheques com vontade aqui, ó! Toma! Não vou nem cegar ele! Eu não vou nem perder meu tempo! Vou pegar um lupim pra cá agora, velho! Com o meu titive! Vou ficar assim, ó! Tô brincando contigo, hein! Tô brincando... Desse brincadeira contigo, hein, mano! Pelo amor de Deus, hein! Não vai levar pro pessoal aqui! É tudo brincadeira! Joguei online! Joguei online, mano! Tá, ele vazou! Vou fazer gen! Olha o bicho voltando! Olha o bicho voltando! Toma! Eu vou acabar com esse cara, velho! Tô brincando contigo, hein, mano! Leva o pessoal não, hein! Caraca, parecia que ele tava... Ah, não tô com câmera! Ai, cara! Ele virou em mim do nada! Ah, ó! Ele virou em mim do nada, cara! Eu fui fazer o que... Como ele tava, só que eu esqueci que eu não tô nem caibicando esse vídeo, mano! Aí eu morri por causa disso! Igual um otário! Só porque eu puxei lanterna! Me cura de novo, amiguinha! É o que eu preciso ser curado, cara! Só tomo hit nessa vida! Tá, maluco? Olha essa assistida! Ele caiu meu! Ele caiu porque eu puxei lanterna, cara! Ele caiu porque eu puxei lanterna, velho! Nossa, mano! Isso doeu em mim, velho! Parece que dói esse hit aí dele, mano! Os outros não! Os outros parecem que faz carinho! Cosquinha só! Olha, ó! Agora ele usou! Agora ele usou! Agora ele usou! Vou ficar girando aqui! Tá, maluco, velho! Essa corrente aí é chatona, mano! Ele não sabe quem ele quer! Se ele quer vir em mim, se ele não quer... Ele tá esperando eu dar bola... Ele tá esperando eu dar mole aqui! Sai, cara! Não adianta, velho! Eu tenho adrenalina ainda, hein! Eu tenho adrenalina pra prevenir! O bicho tá em mim, ó! Time, faz gen! Confia em mim, time! Só confia em mim, time! Só eu girar aqui! Ele virou! Ele voltou! Ele voltou, mano! Ele voltou! Ele voltou de novo! Agora ele fez errado! Ele tinha feito isso e agora fez errado! Vai perder muito tempo! Se ele continua só indo reto, ele me pegava! Eu vou fazer teu cubo então, fiote! Ah, não! Não, 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 não! Desviei, desviei, desviei! Vamos fazer o cubo dele! Aí! Vamos fazer o cubo dele, velho! Tá aqui, tá aqui! Na real é só pegar pra você nem fazer, velho! Só que eu acho que se tu fizer, o cubo meio que some, ele não consegue pegar do chão! Acho que é pra isso que isso é, não sei! Sai de mim! Deixa eu fazer o cubo, cara! Ah, os caras vão roubar minha lanterna! Não! É minha lanterna! Sai da minha lanterna! Cadê ele? Ele veio aqui, meu Deus! Você é louco, cara! Faz o teu que eu faço o meu aí! Toma! Te ceguei, velho! Ih, nem ceguei ele! Corre, 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 corre! Aí, amiguinha, faz bem que eu tenho adrenalina, cara! Ele nem vem em mim! Tá vendo? Ele deu TP em mim porque eu peguei a caixa! Quando você pega a caixa, ele consegue dar um TP! Se eu cegar ele enquanto ele tá com a corrente... Aí ele se... Ah, se a corrente fica cega também! Meu Deus! Por que eu fiz isso aqui? Eu vou falecer! Ele vai tentar me dar hit, mas não vai conseguir, ó! Meu Deus! Não, não peguei! Não conseguiu pegar o ângulo aqui, não! Caralho! Do nada! Como é que ele viu essa mina no armário dela? Ela deve ter entrado na cara dele! Ele devia ter ido e tava fechando a porta na hora, mano! A lenda! Bloqueia! 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 Caralho! Tô aqui! Nem vai me ver! Nem vai me ver! Ele ainda não viu aqui não, né? Meu Deus! Ele tá batendo na Laura aí! Ele bateu na Laura errado! Ele bateu na... Caralho! Não tem ninguém fazendo gen! Me cura aí! Tô quase curado, velho! Pelo amor de Deus! Aí, obrigado! Eu vou tentar salvar aquela mina na lanterna, velho! Ele tá atrás dela? Ele tá querendo a alma dela, cara! He came! Toma! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Toma, amiguinho! Nossa, eu mostrei o timing da lanterna contra ele, velho! É o bugo! Mas deu bom, deu bom! Ele girando ali pra escapar da lanterna! What the fuck, velho! Qual foi, amiguinho? Não fui eu, não! Foi outro Steve! Não fui eu! Eu tô falando pra você que não fui eu! Toma! Ih, mané! Pula, 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 pula! Vai, vai, vai! Ele vazou, ele vazou! Deixa eu escurar a amiga! Pelo amor de Deus! Ó, eu ia falar isso agora! A caixinha lá tá amarela! Então quer dizer que vai vir as correntes do nada, mano! Tem que correr lá! Eu vou pegar aquele cubo de novo! Tomara que ele venha em mim, velho! Tomara que esse cara venha em mim, mano! Não, 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 não! Desvia, desvia, desvia! Sai fora, mano! Nada me acertarás! Nada me acertarás, velho! Eu sou, tipo... Ah, me acertou isso! Me acertou isso! Ah, já pegaram o cubo ali já, ó! Ok, vamos fazer gem, cara! Vocês não estão fazendo gem, velho! Nem eu! Mas eu sou creator content! Creator content não tem que fazer gem, não! Tem? Tem nada? Sou creator content, família! Eu tenho que loupar o que, Laphiot? Vídeo fazendo gem não dá! Mas eu vou fazer gem porque eu sou um cara muito altruísta, velho! Ó, foi mal, velho! Eu tô criando conteúdo aqui! Tava lendo chat! Mentira, nem tava em live! Ó o bicho vindo! Só porque eu fui fazer gem, cara! Tá vendo? Meu destino não é fazer gem, velho! Meu destino não é fazer gem, mano! Ih, ele me perdeu, é! Ele tá usando o bagulho e... Então, maninho, você tem que, no caso... Aí não vai... Aí não vai... Não vai acontecer nada! Meu Deus do céu! Que desac... Uuuuh! Ó o Adrenaline Guard! Ih, dropei, velho! Nossa, ele tem no edge! Ele tem no edge, velho! Ele tá muito rápido! Nossa, ele tem no edgezão, velho! Nossa, eu vou... O cara vai acabar comigo, velho! Olha lá! Lau, errou! Agora ele vai acertar! Ah, não! Não tem no edge, não! Tá safe! Tá bom? Ó o cara abrindo no armário! Ó o cara abrindo no armário! Ó o cara abrindo no armário, velho! Eu vou dropar essa palitinha! Sai! Uiun! 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 Quase! Sai fora, cara! Meu Deus! Ele tomou no Churros Bang! Eu vou lá! Agora eu vou voltar! Lau! Nossa, o cara foi destruído, velho! Olha que eu nem fiz nada! Ele vai derrubar essa mina aqui! Eu vou matar ela! Eu acho que tu brincou, vou nada! Tá louca! Ela deu o dead ride! Ela achou que eu ia prender ela! O que ele tá fazendo? Ele quer que eu derrite! Ele desistiu da partida! Ele desistiu da partida, família! No caso, eu tenho que quebrar a palitinha agora! É o espaço que aperta! Pra quebrar! Isso! Ele me ouviu! Eu não quero! Eu não confio nesse cara não! Vou dar fake window nele, velho! Eu não confio nele! Ele vai abrir! Ele vai abrir! Ele vai abrir! Ele não sabe abrir! É o espaço também! Pra abrir! Isso! Viu? Ele tá me ouvindo, pô! Aí, amiguinho! Obrigado aí pela partida! Tá bom, então! Caramba, foi agradecer o cara! Ele vai abrir!